Conquistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gavião de fogo, filho do pai de santo, eu visto o manto pra cobiça não pegar É andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Salve, salve família, pela primeira vez, o Emichar eu sou campeão da ondeira Porque da outra eu atrasei o lado dele Já tá começando a ficar acostumado a ganhar a NBA, terceira vez Menino Alva chegou só na apresentação comigo mais uma vez também Mano, gostaria agradecer do Tsunami, por ter chegado na premiação de 500 reais pros meninos Agradecer 13 books que premiou os segundos colocados com 200 reais E mano, primeiramente, conversar com esse aqui, a sensação, o que você tá sentindo? Você tá dando? Eu tô achando que tô até dormindo ainda da ressaca de ontem, não tem condição Eu odeio essa desgraça, não via sai, né mano? Deu bom, deu bom mano, feliz pra caralho, tá ligado? Todo mundo que me apoiou, deu aquela motivação, tá ligado? Obrigado mesmo por ter acreditado, né? Dizem que desacreditável também, vocês impulsionaram, tá ligado? É nóis! Com certeza, irmão! E aí, Jair, qual foi? Vocês acharam que vocês iam perder hoje? Chegou a sensação? Mano, é até engraçado que eu postei no Instagram que tem que sair e o barulho assim Aí família, tô indo pra batalha agora com o Michelin, quando chegar vamos postar só quem foi campeão E deu certo, tá ligado? É só esse bagulho mesmo, tipo, o que você fala, mano, o que você traz positivamente, o que você fala é energia, mano Só falem coisas boas pra mim, tamo junto Tamo junto, mano, lembrando, já que vocês estão em Barueri, mano, no Parque Viana, no nosso bairro Vocês podem ir lá buscar a barca de açaíria, um poente, obrigado, mano Obrigadão, um poente de açaíteria, por fortalecer, obrigado 13 Bookings, mano Obrigado também a Tsunami, tamo junto, fechadaço, é nóis, porra, até a próxima A chuva jamais vai atrapalhar nosso corre Hoje foi um po... 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 Uou! Tamo junto!